Hoje a noite é bela Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegra cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, vamos a capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegra cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar